De volta com o Diversidade, vamos continuar vendo a entrevista com a Soia Lira. É isso mesmo, essa conversa foi gravada em João Pessoa, onde a atriz reside e trabalha ao lado do grupo Piolim de Teatro. Veja aí. Veio o convite para fazer Val da Sarapalha. Já veio o Val? Já, depois de estudinho. Até hoje em cartaz. É, veio o Val, né, e o Val foi que veio os convites para o cinema, né, depois do Val da Sarapalha, né. E Val foi assim, passou 18 anos em cartaz, a gente parou. Um espetáculo que revolucionou. Eu, Everaldo, Nanego, a turma toda, e montamos Escurinho, né, que faz parte também do espetáculo, e passamos 18 anos em cartaz, depois deu um tempo, né, porque aí apareceu os cinemas, né, Everaldo começou a sair para fazer cinema, eu, né, Luiz Carlos, de certa forma, a novela. E agora voltamos. 2014. 2015, ano passado. A gente foi lá, a gente foi para Belo Horizonte. O boiadeiro não tinha aparecido na fazenda, mas não. É, lá agora de se lembrar, achando que isso é um pamonho, um homem sem decisão. E, no entanto, eu vim para a fazenda só por causa dela. E do teatro, né, que é uma linguagem diferente, do cinema, como é que foi para você, o primeiro papel, assim, sonho, vamos fazer um, foi um curta, já foi um longa. Fiz um curta também, há muitos anos também, eu era muito jovem, quando eu fiz um curta em Olinda, foi um professor da universidade daqui, que hoje moro no Rio. Foi a primeira experiência que eu tive com... Com audiovisual, né? Com audiovisual, foi. Aí, depois, veio a Árvore da Miséria, né, de Marcos Vilar, né, que ele... De Marcos Vilar, né, que ele... É, que ele com... isso aí, né... De 98, Árvore da Miséria. Que foi legal, esse foi... Um filme lindo também, preto e branco, né? Ganhei vários prêmios em Salvador, melhor atriz, quando passou nos festivais, foi bem legal esse filme. E depois, veio o filme, Eu Sou Servo, de Aliese Rolim, A Mulher Vestida de Sol, não? Sim, A Mulher Vestida de Sol. Foi outra experiência que eu tive na televisão. E depois disso, foi que veio o Central do Brasil. Ah, depois da tua experiência com TV. Com TV, foi. E com Luiz Fernando Carvalho, foi mais... a Pedra do Reino, também, né? A Pedra do Reino, depois, né, que ele fez aqui. E Central do Brasil foi o que me projetou mais, né? É, abriu, né? É, abriu portas pra outras coisas. Aí, veio o 15, de Raquel Queiroz, que eu protagonizei. A gente vai ter medo de largar esse gado aí no estabuleiro, pra morrer de fome, homem. Aí, veio o tatuagem, né, de Hilton Lacerda. Hilton Lacerda, 2011, eu acho. Foi, 2011. Eu fiz uma participação também. Abriu despedaçado também? Abriu despedaçado também, foi. Foi uma homenagem que Valter Salas fez pra gente, né? E depois também tem uma minissérie que eu fiz de carinho. Diana? Senhora! Quando tu for levar roupa, que eu tô indo com Maria. Pode deixar que eu leve. Vê se chamaria. Deus te abençoe, minha filha. E aí, com essa vasta experiência no teatro, no cinema, em TV, eu não vou nem fazer essa pergunta, porque eu já sei mais ou menos qual é a sua resposta. Se você tivesse que escolher só um, olha, você só vai poder atuar agora, seria em qual linguagem? Eu escolhi no teatro. Eu sabia, desculpa. Eu sabia. Eu gosto muito do teatro. Muito, muito. O que é o teatro pra sua eleira? O que é que você representa na tua vida ao longo de todos esses anos? O teatro, ele é tão visceral, é tão presente, né? Você tá ali naquele momento, né? Naquele momento fazendo, representando. Ali, ele mexe com você, com tudo, né? Com todo o seu corpo, sua emoção. O teatro, ele é muito forte pra mim, na minha vida, né? Foi onde eu comecei, foi meu berço, né? Foi realmente o teatro, né? Claro que a gente não deixa de fazer um filme, né? Convite a convite, sabe? Trabalhar na televisão. Mas eu acho que o teatro é muito... É vital pra você. É vital pra mim. Muito vital. Teatro é tudo pra mim. O que mexer é essa? Perguntar ao velho pensador. Então, não sabe dos novos tempos? Hoje tudo está invertido. O homem não é devida de nada. Tá aí, encaixado em algum projeto? Tô, eu tô... A gente tava com a Pá, né? Um espetáculo baseado no filme iraniano, né? Com o Piolin. E agora eu vou voltar pra trabalhar com esse pessoal do Alfinim, né? Com o grupo eu vou voltar com... Eu recebi um convite pra trabalhar na próxima peça deles, né? Como se chama? Não, ainda a gente tá estudando. Tem uma... A gente vai, talvez, pegar uma peça do Brecht. Ele quer pegar pra poder a gente trabalhar e montar, né? Mais de quatro décadas aí em palcos e coisas, né? Quarenta... Eu comecei em 74. Já tem quarenta e tantos anos já pela frente. De carreira. Muito tempo, é. Muito. Eu gosto de todos os personagens que eu já fiz. Mas, olha, eu quero lhe agradecer demais. Seja sempre bem-vinda ao nosso programa e... Boa sorte e obrigada pela sua contribuição e eu sou sua fã. Ah, obrigada você, meu amor. Obrigada aí pela oportunidade, né? Claro, seja sempre bem-vinda, viu? Obrigada.